Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, SENAI e IEL. É isso aí! Você apertou o play e começou mais um episódio do Conexão Indústria. É o podcast do Sistema Fiente. Eu sou o Eduardo Cardoso e hoje o bate-papo super especial é com a Fernanda Campos. Ela que é administradora, pesquisadora e está como superintendente da Fiente aqui, a Federação das Indústrias de Mato Grosso e também do IEL, que é o Instituto Euvaldo Lodi. Fernanda, seja bem-vinda! Obrigado, Eduardo! É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá! É muito bom receber você aqui. Muito bom você que está acompanhando o nosso programa, o nosso podcast. E uma curiosidade, a Fernanda está recentemente no cargo aqui como superintendente da Fiente e é a primeira mulher a ocupar esse cargo e nós temos muito orgulho disso e está realizando um trabalho brilhante aqui na Federação das Indústrias, Fer. Que profissional, mas que competência, mas que cuidado! Mas um trabalho brilhante também está conectado com muitos desafios, né? Conta pra gente como está sendo aí esses primeiros meses e também conectando qual é a missão da Fiente, a Federação das Indústrias de Mato Grosso, que aqui no estado nós somos mais de 12 mil indústrias, né? Muito legal você falar disso, Edu. A superintendência com certeza é o maior desafio profissional da minha vida, mas eu estou encarando os desafios com o apoio de todas as pessoas do nosso time, tanto da Fiente quanto do IEL, mas também do Sistema Fiente como um todo. Hoje, exatamente, fazem oito meses que eu assumi enquanto superintendente da Fiente e do IEL e tem sido prazeroso estar compondo aqui com esse time de gestão do Sistema Fiente. Explica pra gente como que é a atuação da Federação das Indústrias de Mato Grosso, a nossa querida Fiente. Eu disse aqui no começo, são 12 mil indústrias, são diversos setores econômicos e a Fiente também é composta por sindicatos. Como que é no dia a dia prático? O que a Fiente faz necessariamente? Vamos começar pela missão da Fiente, né? Bora lá. Nós temos a grande missão de defender o interesse da indústria matogrossense, ou seja, a nossa essência é pra isso, para defender as indústrias de Mato Grosso, os interesses dessa indústria. Então essa é a missão da Fiente, juntamente com o Sistema Fiente, aumentando a produtividade, promovendo a competitividade e com qualidade de vida das pessoas. Então isso compõe todo o Sistema Fiente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas falando especificamente da nossa Casa Federação, que ela é uma das casas, a gente chama carinhosamente assim, ela é uma entidade sindical maior, que representa 37 sindicatos, que compõem 17 setores industriais no estado de Mato Grosso, aonde estão inseridas 12 mil indústrias, que fazem parte desse ecossistema econômico aí no estado de Mato Grosso. A indústria hoje é um dos segmentos mais representativos também, ele vem tocando aí rankings nacionais de desempenho aqui em Mato Grosso. E ocupando aí sempre primeiras posições, né? Sim, exatamente. Então assim, é um orgulho para nós, né? Então a Fiente tem uma atuação institucional, ela tem uma área de relações institucionais e governamentais, que a gente chama carinhosamente de RIG, que é onde é a nossa conexão, juntamente com as instituições que precisamos articular para fazer realmente a defesa da indústria. Contamos também com o Observatório da Indústria, que é o nosso farol. É ele que fala onde estão as tendências, aonde estão os setores portadores do futuro. É o Observatório que observa como que a indústria está se comportando, que realmente monitora as indústrias do estado. Monitora no bom sentido, ou seja, como está o seu desempenho em relação à economia, como está seu desempenho em relação à mão de obra, e também de arrecadação. E qual que é o perfil do profissional que atua ali no Observatório da Indústria? Hoje o nosso time no Observatório é composto por mestres, economistas, estatísticos, profissionais também de inteligência tecnológica, ou seja, profissionais que conseguem conectar a tecnologia e os números. Isso é uma combinação explosiva para que de fato a gente saiba para onde esse estado está indo. Aqui só tem fera, só tem craque como eu. É colocando em prática aquela máxima de que os dados são o novo petróleo, então quem tem dado, quem tem informação, tem novas oportunidades. Exatamente, e nós temos mineradores de dados fazendo isso o tempo todo aqui na Federação, no Observatório da Indústria, fazendo dos dados esse ouro novo, para que realmente a gente tome decisão e apoie as indústrias nessa nova direção que o estado está tendo. Você disse no comecinho que está na missão da FIENTE a questão da competitividade da indústria. Além das áreas que você já citou, nós temos também uma área de internacionalização. Como que ela atua? Como que tem sido esse trabalho para ajudar a exportar e também para importar, né? Também tem essa necessidade das indústrias. Como que é? O objetivo dessa área de internacionalização, nós chamamos ela assim agora também. Há muito tempo nós temos o SIM, que é o Centro Internacional de Negócios, aqui na FIENTE, contudo, agora com uma robustez maior, com uma equipe maior, Tem novidade por aí, então. Sim, nós temos um gerente específico de internacionalização, que por meio dessas ações de internacionalizações, como missões, apoio ao industrial, nós queremos nos tornar um grande articulador, que as indústrias possam contar mesmo, para que eles possam importar e podem exportar. E isso não é só para os grandes, viu, Edu? Isso é para os pequenos também. Então, isso aumenta a competitividade do industrial, isso apoia o industrial a desenvolver a sua empresa, né? Tanto quando ele precisa importar uma máquina de outro país, nós apoiamos ele nesse desafio, assim como ele também precisa participar de uma missão para conhecer novos países e novas práticas de mercado naquele segmento, ele também pode contar com a FIENTE para isso. Eu queria reforçar uma parte que você disse ali, que não é só para os grandes. Então, qual que é o perfil da indústria de Mato Grosso? A FIENTE está aqui, obviamente, para atender todas as indústrias, né? Mas qual que é o nosso perfil industrial aqui de Mato Grosso? Nós temos grandes, imensas, gigantes ou pequenas indústrias no Estado? Temos grandes indústrias, sim, mas 95, cerca de 95% das indústrias de Mato Grosso são micro, pequenas e médias. Ou seja, toda essa pujança está na mão dessas portes, né? Então, as grandes têm uma grande contribuição, sim. Contudo, nós também temos que ter esse olhar voltado para as micro e pequenas indústrias. E as indústrias estão esparramadas por todo o nosso Estado, né? Todo o Estado. São 141 municípios que Mato Grosso possui. E como que é a presença da federação no interior do Estado? Nós estamos presentes por meio dos sindicatos, né? Aqui no Eixo Norte, grande parte dos sindicatos são de base florestal. Nós temos oito sindicatos de base florestal na região norte do Estado, juntamente com o CIPEM. O CIPEM representa esses oito sindicatos. Na região sul, nós temos uma casa da indústria, onde estão localizados também os nossos três sindicatos industriais, que é o CIARSU, o SINDUSCONSUL e o SINDIMECSUL. Então, eles estão lá. E a FIENTE, em Rondonópolis, é a casa da indústria. É uma base da FIENTE. É uma base da FIENTE. E a gente tem outra casa da indústria, mais casas da indústria para o Estado? Temos, temos uma casa da indústria em Cáceres, que também abriga os mesmos sindicatos, o CIARSU, o SINDUSCONSUL e o SINDIMECSUL SUDOESTE, que nós chamamos. E essa é aquela região sudoeste. E abrange todos aqueles municípios, até Comodoro, na divisa do Estado. Que bacana! Você está ouvindo o nosso Conexão Indústria, e a convidada de hoje é a Fernanda Campos, a superintendente da FIENTE, e também do IEL, mas o episódio de hoje nós estamos focados somente na FIENTE, que eu preciso de um outro episódio para a gente tratar exclusivamente do IEL. Fer, vou te tratar assim, né? De forma informal, como você já fez referência aqui com o apelido cariosamente, que vocês me chamam aqui também como Edu, porque afinal de contas, o nosso Conexão Indústria está todo mundo em casa. E você está na condição do superintendente, e a FIENTE está próxima a completar 50 anos. Você disse no começo que é uma grande missão profissional, e a federação está próxima de um marco grandioso de celebração. Dá para você antecipar alguma coisa? Estamos nos preparando? Como que a federação está se preparando, o setor industrial, para celebrar esse momento grandioso, que será em 2025, que a federação completará 50 anos? A nossa grande missão, de todos os gestores da federação, do Sistema Federação aqui em Mato Grosso, é preparar essa instituição para os próximos 50 anos. Então, é um senhor desafio que a gente tem de 50 anos. Então, nós vamos preparar essa instituição. Então, na gestão do presidente Silvio, nós temos uma plataforma de desenvolvimento industrial. E isso é o planejamento estratégico sistêmico para essa instituição, contemplando todas as instituições que fazem parte do Sistema Indústria. E isso nos dá uma robustez para que a gente fique preparado para os próximos 50 anos. Esse é um ponto muito específico. A integração das casas também vai nos preparar para isso, para os próximos 50 anos. Antes, as casas trabalhavam de forma muito independente, cada um cuidando do seu desafio. E em alguns momentos, eles se conectavam. Agora não. Agora nós temos uma plataforma de desenvolvimento industrial onde nós nem citamos as casas. Ou seja, nós identificamos que nós precisamos caminhar juntos daqui para frente. Então, essa integração também está sendo feita internamente. Ou seja, nós estamos preparando muito bem a casa internamente para que nós sejamos realmente relevantes para as nossas indústrias para os próximos 50 anos. Bacana. E o Conexão Indústria tem feito justamente isso. Nós estamos entrevistando todos os representantes, todos os gestores, os personagens que compõem, na verdade, o Sistema Fiente, que é a união, como você disse, de todas as casas. Fiente, SESI, SENAI e também o IEL. O presidente Silvio foi o nosso primeiro entrevistado e ele falou justamente sobre isso, sobre essa união, sobre esse trabalho em conjunto que realmente faz a diferença, né? É, para nós é muito gratificante. Nós olhamos um para o outro, para os gestores, né? Para o Carlos Braguini, para o Alexandre Serafim, para o Rubens e para o presidente. E nós olhamos e falamos assim, por que a gente não fez isso antes, né? Bora, Bum! E como é prazeroso trabalhar junto com esse time de SESI, Senai, Fiente e IEL, todos juntos, em busca realmente de um único objetivo, que é apoiar a indústria. Juntos pela indústria! É isso aí. Se você quer ouvir as entrevistas com esses personagens que a Fernanda acabou de citar aqui pra gente, basta você voltar aí nos episódios anteriores, que dá pra você acompanhar a conversa com quase todos eles. Ainda não falamos com o Braguini, nem com o Rubens, mas queremos vocês aqui, viu? Opa! Que beleza! Fera, infelizmente, o nosso tempo já está no finalzinho, mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Conexão Indústria. Em breve, você volta pra poder falar sobre o IEL, mas eu gostaria de deixar os microfones abertos sempre pra novas conexões de você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, me sinto honrada de estar aqui falando com todas essas indústrias, né? Todos vocês que estão aí ouvindo o nosso podcast, é uma inovação pra nós, né? Esse novo formato de se comunicar, mas contem com o Sistema Fiente, não só com a Fiente, não só com o IEL, mas com o Sistema Fiente como um todo. Nós estamos aqui pra trabalhar para a indústria do Estado. Muito bem! Esse foi o nosso Conexão Indústria dessa semana. Te encontramos na próxima quarta-feira. Tchau, tchau! Legenda por Sistema Fiente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí